Analisando bandeiras. Sendo em comparação, né gente? O Brasil tem a melhor bandeira, o melhor hino, a melhor comida e as mulheres mais bonitas. Fico puto é com essa falta de criatividade desse povo que faz a bandeira só com três linhas verticais ou horizontais. Quem inventou a bandeira do Japão tava com muita preguiça. Vou desenhar aqui uma bola vermelha. Já a bandeira do Butão tentaram caprichar demais, não deu tempo nem de coloreio chinlong. A bandeira da Arábia Saudita parece pichação. A bandeira da Albânia parece a logo de uma loja de roupa. A bandeira da Angola, calma, não tem nenhuma foice e nenhum martelo nessa imagem. Todo mundo com a bandeira retangular, bonitinha, mas o Nepal tem que ser o diferentão. A bandeira do Marrocos você pode usar pra invocar demônio. A bandeira do Líbano tem uma árvore de Natal. E na bandeira da Uganda eles colocaram um frango de macumba. No sentido da bandeira do Moçambique ter um livro, uma enxada e uma metralhadora. A bandeira do Nicarágua, não gente, ali não é um símbolo iluminati. Quem vê coloridinho assim nem imagina que é a bandeira da Romênia, onde fica a Transilvânia, onde fica o Drácula. Como assim a bandeira do Cabo Verde não tem a cor verde? Como assim a bandeira do Camarões não tem Camarões? Como assim na bandeira da Serra Leôa não tem uma Leôa? Como assim na bandeira da República Tcheca não tem... Analisando bandeiras de estados brasileiros. Acre tem a bandeira mais democrática, né, porque tem as cores do Brasil e a estrela do PT. Essa faixa vermelha aí que quebrou o design. Muito engraçado que a bandeira do Amazonas não tem a cor verde. Outra bandeira aqui que não combina com o estado, devia ser mais colorida. Como assim não tem a Joelma na bandeira do Pará, do Distrito Federal, a Churiquém. Pegaram só a bandeira do Brasil e botaram o brasão deles ali, ó. Tem uma igrejinha, tem uma pomba, uma jangada e um catavento. No brasão ali tem o mar, umas montanhas, uma torre e os peixes no céu. Parece que foi uma criança que desenhou. Aqui é muita informação, porque tem uma estrela com um gorrinho do Smurf. Um carcará segurando uma chave e uma âncora. Dois ramos ali de mato. Achei muito engraçado o trabalho e confia. Agora, por que que tem as cores do Guaraná Jesus se o Guaraná Jesus é do Maranhão? Negro. Faltou mais cores, faltou mais alegria. Parece uma faixa de pedestres. Mudaram as cores da bandeira do Brasil, botaram ali um açaí. Minas é um enigma aí que vai ser solucionado no próximo Código da Vinte. Aqui fizeram a bandeira dos Estados Unidos com as cores do Brasil. Engraçado que na bandeira do Paraná eles escreveram Paraná, pra todo mundo ter certeza que essa bandeira é do Paraná. Analisando cidades. Nova Iorque é gigante, mas só tem estátua da liberdade e prédio. Pro estadunidense isso aqui é tipo o centro do mundo, tudo acontece lá. Em São Paulo é o centro do Brasil, né gente? Tudo acontece em São Paulo. Quando não é São Paulo é Rio de Janeiro, o resto do Brasil é como se não existisse. Paris é pra blogueirinha fresca tirar foto pro Instagram. Tóquio tem um visual bem futurista, bem cyberpunk. O japonês está há 100 anos na nossa frente, até o vaso deles cagar é cheio de tecnologia. Tenho vontade de visitar Cairo, no Egito, porque eu tenho a sensação que lá eu ia ser tratado que nem um faraó. Quando eu penso em Dubai, a primeira coisa que vem na cabeça já é aquele sheik rico, que tem uma Ferrari folheada a ouro e cria um leão albino. Cidade do Panamá não é uma cidade, é uma conexão, né? Você só passa lá quando você está indo pra outro lugar. E em Cuba a gente tem a cidade de Havana, né? Muito bonita, muito charmosa. Dá vontade de virar comunista só pros bolsominis mandar a gente pra lá. Londres é um lugar que as pessoas viajam só pra praticar o inglês. Sydney é bem bonita, mas não quero ir pra Austrália pra ver cidade não, gente. Eu quero é pular com os cangurus na savana australiana, nadar com os crocodilos. Cidade do México eu tenho vontade de conhecer pra comer uns burritos, umas tortilhas, umas guacamole, umas mexicanas. Analisando capitais de estados brasileiros, parte 1. Vamos começar por onde eu moro, né? A capital do Brasil, minha amada Brasília. Eu não consigo me imaginar morando em outro lugar. Pra quem acha que o norte é só mato, gente, Manaus tem o maior polo industrial do Brasil. Salvador é pra pular carnaval. Eu tenho família em Fortaleza, eu adoro viajar pra lá, porém já morei lá um tempo e eu não acho tão legal pra morar. Vitória e Espírito Santo eu não conheço. Pelas fotos parece um lugar meio sem graça, pelo menos tem praia. Goiânia é o lugar onde surgem as duplas sertanejas. São Luís do Maranhão é uma das capitais que eu mais tenho vontade de conhecer no Brasil. Cuiabá, olhando pelas fotos aqui, não tem nada de interessante. Campo Grande até tem uns prédios ali, mas no geral parece que é só tipo um campo grande. João Persson, João Pessoa, é uma cidade que tem um pouquinho de tudo. Tem praia, tem arquitetura antiga, tem arquitetura moderna, tem rio, tem natureza. Curitiba é onde eles guardam os negócios que a gente compra da China. Pô, pelas fotos aqui, Recife é linda. Terezina é o lugar mais quente por onde eu já passei. Desculpa, Acre, mas esse rio pode ser de qualquer cor, mas branco ele não é não. Analisando capitais de estados brasileiros, parte 2. Floripa, até que é uma cidade bonita, mas praia num lugar que faz frio é a mesma coisa que os óculos escuros de noite. São Paulo é ótimo pra trabalhar e pra ir pra eventos, que é o lugar onde acontecem os maiores eventos. Viajei recentemente pro Rio de Janeiro, a impressão que eu tive é que todo mundo tava tentando me extorquir o tempo todo. Era o vendedor na praia, era o Flanelinha, o próprio governo cobrando um preço absurdo pra visitar o Cristo Redentor pra andar de bom dia. Belo Horizonte é um lugar que tem muita mulher bonita, já quero conhecer. Com muito pouco que eu não viajei pra Natal a trabalho, eu tenho raiva até hoje da empresa que eu trabalho. Tacaju não precisa falar muita coisa não, qualquer lugar do Nordeste é muito bonito. Palmas é um lugar meio esquecido, na verdade o Tocantino inteiro é meio esquecido, mas é um ótimo lugar pra quem gosta de trilha, de cachoeira, caverna, esses bagulhos. Escolheram bem maiores fotos pra representar Macapá, cadê as praias? A Ceaió é uma das capitais mais bonitas do Brasil. Gente, olha a cor dessa água, parece que você tá no Caribe. Porto Velho, na verdade eu só tô mostrando porque eu tenho que mostrar todas as cidades, então o pessoal reclama. Boa Vista é outra, aqui é uma capital de estado, mas que parece uma cidade do interior. Porto Alegre, pelo menos não é triste. Hotéis diferentassos pelo mundo. Na Austrália tem esse lugar que é subterrâneo, tipo cavado na terra, mas porra, é no meio do nada, no meio do deserto. Que opção de lazer você tem? Na Coreia do Sul eles tem esse hotel em formato de navio de cruzeiro, que é um dos mais luxuosos do mundo. Mas eu me pergunto, não é melhor fazer um cruzeiro no mar? Tem esse aqui em formato de avião também, que fica na Holanda. Pra mim só esse café da manhã já me ganhou. E na Inglaterra eles transformaram esse forte no Canal da Mancha, que é lá do tempo do Napoleão, num hotel super luxuoso. Cara, eu achei muito daora a ideia. No Peru você pode ficar numa dessas cápsulas, pendurada a mais de 400 metros de altura. Não é lá uma suíte de luxo, mas pra mim só de ter uma vista dessa já vale a pena. Na prisão de Carosta você não vai ter luxo, na verdade você vai passar pela experiência de ser tratado como um prisioneiro da época, que ainda era União Soviética. Ou seja, você vai sentir como se você não tivesse saído do Brasil. Em Paris eles tem esse quarto de hotel que é tipo como se fosse uma livraria. Dizem que é pra quem gosta de ler, mas porra, quem é que vai viajar pra Paris pra ler, que você lê em casa? E outra coisa, os livros estão tudo em francês. Zanzibar é um país da África com praias muito bonitas e você pode ficar num quarto submerso, onde você pode olhar pela janela e ver os peixinhos. Cara, foi o que eu mais gostei. Vou ver como é que se pronuncia isso aqui, mas é tipo uns iglu que ficam na Finlândia e as pessoas vão pra ver a Aurora Boreal. Eu não gostei muito da falta de privacidade, né? Você namorando no seu iglu e a pessoa do iglu ao lado assistindo. Nesse hotel de gelo na Suécia eu não ia nem de graça. Gente, é 5 graus negativo lá dentro. Eles têm que te dar uma roupa especial pra você não morrer. Quando eu penso em viajar praia, a primeira coisa que vem na minha cabeça. O sol, o mar, a areia, adoro. A chueira tem o som da queda d'água, tem o contato com a natureza, o ruim é a água gelada. Pra quem não tem muita opção de cachoeira ou praia por perto, o clube é uma boa opção, né? Tem o toboágua ali, tem a piscina pra você dar um tibum. O brilho é bom pra fugir do barulho da cidade, da poluição. A gente fica tonto porque não é acostumado com ar puro e tem que parar de vez em quando pra fumar. Não sou tão radical assim, não. Eu tenho muita vontade de fazer esquiar na neve, fazer snowboard. Outro rolê que eu tenho vontade de fazer é explorar caverna. Cara, eu ia me sentir o próprio Batman. Acampar é uma experiência que eu nunca tive, mas, porra, deve ser muito da hora dormir no meio da natureza. Resort é pra quem não é nem um pouco aventureiro, gosta mais é de conforto. Eu recomendo fazer pelo menos uma vez na vida. Cara, tem muita opção de lazer dentro do cruzeiro e você conhece vários lugares diferentes numa viajada só. Viajar só pra conhecer a cidade pra mim não faz sentido. Você vai viajar pra ver prédio. Geralmente eu não curto muito lugares barulhentos, mas se forem grandes eventos de música com uma boa estrutura eu me divirto bastante. Museu geralmente a gente não quer ir, pensa que é chato, mas quando a gente vai a gente vê que é bem legal. Fazer compras pra mim não é lazer. Você viajar pra passear em shopping só faz sentido se você for da roça. O que o lugar que você viaja nas férias diz sobre você? Você ama praia, onde você mora não tem praia, você sempre viaja pra praia e acha um desperdício de dinheiro viajar pra qualquer lugar que não tenha praia. Vocês são um grupo de amigos, geralmente todos casais, que viajam juntos de carro pra dividir as despesas. Enche uns três carros de gente. Vai irmão, primo, cunhado, namorada do sobrinho, vai gente que você nem sabe quem é. Chega lá é uma festa, tem açude, tem rio pra vocês banhar, vocês matam um porco e na volta traz queijo, rapadura, farinha e um sacão cheio de piqui. Vocês são um casal LGBT bem tranquilo e gostam muito de tirar foto. Vocês são um casal recém-casado ou um casal de idosos? Seus pais te levaram pra Disney, mas você era muito pequeno e nem se lembra disso. Agora você tá indo de novo, dessa vez levando seu filho, que também é muito pequeno e também não vai se lembrar disso. Vocês são um casal sem filhos que vão passar a viagem inteira numa casa com lareira e banheira de hidromassagem, comendo fundi e fazendo aquilo toda hora. Vocês são uma mulher jovem, romântica e boba, que sonha viver um romance de filme e por algum motivo acredita que os homens europeus são melhores que os homens daqui. Você é rico, já foi pra Disney, já foi pra Europa, já fez cruzeiro, já viajou pra tudo quanto é canto e se arrepende de nunca ter feito um safari antes. Dando nota pra mulheres de diferentes nacionalidades. As coreanas são magrelinhas, sem peito, sem bunda, as pernas fininhas, do jeito que eu gosto. Ou a Blackpink desse na minha vida eu não ia querer saber de mais nada, nota 10. Estadunidense é pouca bunda, mas muito peito, agrada também, nota 10. Mexicana é muito peito, muita bunda, muito tudo, são perfeita, nota 10. Qual homem que resiste a uma boa espanhola, né gente, nota 10. O Brasil é tão grande e diverso que eu ia ter que fazer um vídeo só pras brasileiras, mas assim, a brasileira média, ela não é branca nem preta, ela tem o cabelo cacheado e é bonita pra caramba, nota 10. Agora, quando o assunto é ter corpão e ser gostosa, as chicas colombianas são muito ricas, nota 10. Loiras altas e com perfil de modelo, nota 10 pras russas. Na África a gente tem as angolanas, uma preta é uma preta, né gente, nota 10. Quanto mais melanina, melhor, nota 10 pras minas de Uganda também. Do Oriente Médio a gente pode citar as libanesas, nota 10, muito gato. Cara, e as minas do exército israelense, nota 10. Vocês acham que é só mulher que tem estar em uniforme? As indianas são nota 10, eu acho que a Índia deve ser o melhor lugar pra viajar pra pegar mulher. Não só porque as minas são bonitas, é mais porque os caras de lá são feios. Qualquer brasileiro médio que viaja pra lá é um galã, dando nota pra mulheres de cada estado do Brasil. As minas de Brasília são nota 10, mas você chama elas pra sair, elas nunca podem ir porque tá sempre ocupado estudando. O sonho dela é passar num concurso público, morar em Águas Claras, ter um HB20 e um Shih Tzu. Nota 10 também pras cearenses, eu já fui casado com uma cearense, ela era baixinha e bruta, e eu todo magrelo e esquisito, a gente junto parecia o Pink e o Cérebro. As minas de São Paulo são muito mais descoladas, são muito mais vida louca, pra mim é 10. Pras cariocas eu vou dar 6 e me... Desculpa, 10, 10, com certeza 10. Mulheres do Amazonas, não precisa nem de cupido pra acertar seu coração com a flecha. Mulheres do Acre, muito top, nota 10. Churrasco, um bom chimarrão, fandangos, como é que é? E mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer, nota 10 pras gaúchas. As minas do Pará é nota 10, perfeita pra você levar pra tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa. As mineiras são muito bonitas e já vêm com um cheirinho natural de pão de queijo, pra mim é nota 10. As minas da Bahia também são nota 10, pra mim nada se comparar com a carajézão da baiana. Eu faço um monte de vídeo analisando coisas de cada estado e muitos de vocês reclamam que eu não citei o estado de vocês, então chegou a sua vez de brilhar porque esse é o analisando dos estados mais esquecidos do Brasil. E vamos começar pelo Acre, né gente, que é o estado que se tornou conhecido por ser desconhecido. O que vem na sua cabeça quando você pensa em Rondônia? Eu não consigo lembrar de nada. Espírito Santo faz fronteira com a Bahia, com Minas e com o Rio de Janeiro. Todo mundo sabe como é o sotaque do baiano, do mineiro e do carioca, agora como que é o sotaque do capixaba? Posso falar muito sobre o Rio Grande do Sul, ouço falar um pouco sobre Santa Catarina, agora o Paraná só sei que existe porque tá no mapa. A maioria do Brasil não sabe nem pronunciar o nome desse estado, não é Roraima, é Roraima. Vocês vão ter que me desculpar, mas a maioria dos estados mais esquecidos ficam na região norte. Fazer o que se a gente só lembra do Pará e do Amazonas? Por exemplo, Tocantins, eu nem lembrava que isso ficava na região norte. Se eu não citasse Tocantins aqui, só as pessoas de Tocantins iam reclamar. O Mato Grosso é muito conhecido por ter destinos turísticos belíssimos. Agora o Mato Grosso do Sul, na minha cabeça que só tem fazenda. O Nordeste tem uma cultura riquíssima e praticamente todos os estados são conhecidos por alguma característica. Menos Sergipe, nunca ouvi falar. Desafio Tente Não Rir de Municípios Brasileiros com Nomes Engraçados. Jardim de Piranha, Rio Grande do Norte é diferenciado. Aqui onde eu moro, o Piranha não tem jardim espumoso no Rio Grande do Sul. Se fosse um cachorro tinha que sacrificar. Passa Tempo não é um lugar bom de morar, mas é um lugar bom pra você passar um tempo. Solidão, conheço muito bem, não precisei nem sair de casa. Ponto Chique em Minas, um lugar chique no último. Só tem um lugar no Brasil que é mais chique do que ponto chique. Chique, chique na Bahia. Passa e fica, não dá. Ou eu passo, ou eu fiz. Minas tem um lugar chamado Pintópolis. E no Paraná tem um lugar chamado Rolândia. Será que não tem nenhum lugar chamado Xochotópolis ou Piquitolândia? São Miguel do Gostoso? Porra, eu quero saber das gostosas. É saquinha, é quando na noite anterior você bebeu só um pouco. Fruta de leite? Que fruta é essa que vocês andam comendo? Chã de alegria? O que diabo é chã? Arroio dos ratos? O que diabo é arroio? Rio de Janeiro tem um lugar chamado Varri Sai. Ainda bem que você não precisa nem sair do Rio de Janeiro pra encontrar vassouras. Barro duro é difícil, eu sei. Todo mundo já passou por isso. Virginópolis? Todo mundo já passou por isso também. Muito difícil encontrar alguma foto de Marcianópolis no Goiás. O que será que eles estão escondendo? Tanta gorda, se eu fizer piada eu vou ser cancelado no Twitter.